Amor, tu vai pedir-me dizer bem, o que te fez você me deixar e abandonar a nossa casa? Mavon, o seu problema é que você não tem amor, não tem carinho, não tem paixão, não tem jeito de pegar uma mulher. É o que me fez eu te deixar. Amor, se você fala de carinho que eu não tenho carinho, não tenho jeito, não tenho amor, não tenho paixão. Carinho tenho, meu amor, até tenho carinho, se você fala de jeito, meu amor, jeito, eu tenho jeito, até tenho J1, porque J1 é o primeiro jeito de Moçambique. Quando você fala de carinho, você está dizendo que eu não tenho jeito de pegar uma mulher, não tem jeito de pegar uma mulher. Agora, paixão, só tenho, se eu não me chamo paixão de uma pessoa, eu digo pá, eu não tenho jeito de pegar uma mulher. Agora, amor é algo que eu não posso te mostrar, só estou a sentir dentro do meu coração. Mavonjo, você já não tem solução. Eu não tenho solução? Sim, você não tem solução mesmo. Amor, no caso de solução, em casa ainda bem que você disse agora, em casa tem uma bateria grande de 24 voltas, está cheio de solução. Até a próxima. E aí E aí